A lua de mães, a luna de catim, na sombra magra do coqueiro A lua de mães, a luna de catim, na sombra magra do coqueiro A lua de mães, a luna de catim, na sombra magra do coqueiro Malu, 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 Malu Sem compromisso, andou com espaço, Malu, odeio devagar E espaço pra se perdoar, dançaço de amor pra ser Malu, 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 Malu Malu, Malu Malu, 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 Malu Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu, Malu Malu, Malu, Malu 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 Malu